Não faça que nem o Fiúza, então, né? Não, vereador, é porque o vereador Fiúza, ele não presta atenção nas minhas falas e daí ele quer retorcer, porque ele que gosta de ludibriar em cima de um palco e não eu, eu falo a verdade, eu falo a verdade aqui nos microfones. Vereador Fiúza, o senhor tem problema de audição? Eu volto a repetir, vereador Edson, em frisar, eu faço parte da Comissão de Educação, estava conversando com o vereador Paulo Périco, nós não temos uma agenda oficial para ir lá fazer a visita. Então, eu peço que a Comissão de Educação possa estar presente em algum momento, seja na manhã, e se o senhor, o vereador Fiúza, quiser estar presente, o senhor se faça presente. Ninguém está obrigando o senhor, eu só estou dizendo que a Câmara de Vereadores esteja presente nessa visita. Agora, o senhor prefere fazer suas demagogias aí nos bairros e utilizar de igreja, o problema é o senhor. Eu vou estar presente lá na escola, vereador Velocino Ezo, e nós estaremos lhe apoiando. Obrigado. Voto favorável. Declarar o voto, senhor.